Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma decoraçãozinha bem simples aqui na minha sala Quero também, gente, pintar aqui os meus móveis Pra quem não sabe, meus móveis são de pallet que eu e meu esposo, nós mesmo fazemos aqui nossos próprios móveis aqui da casa E aí eu quero fazer essa mudança, eu quero pintar eles, tirar aquela cor original igual aqui o meu sofá que vocês estão vendo aqui que é de pallet E eu tô aqui sinceramente com o maior medo, gente, de fazer essa transformação aí em alguns móveis meus Porque depois que a gente escolhe a cor pra colocar nos móveis, depois que a gente faz, já era Se deu errado, já era, não tem como chorar, não tem como reclamar e vai ter que ficar com aquilo ali mesmo, né? Dependendo da cor, né? Mas a cor que eu quero é bem básica, bem neutra e eu espero que vai ficar legal, gente Olha, eu tô com medo, mas ao mesmo tempo eu tô com uma esperança bem legal aí Porque eu acho que vai combinar bastante aqui com a decoração que eu quero fazer aqui pra casa Também quero fazer uma decoração simples aí pro Natal Já que estamos em novembro, né? Dezembro já é um pulo Então eu vou fazer assim essa decoraçãozinha aí E eu espero que vocês venham gostar dessa decoração simples Aqui na minha casa, vocês sabem que as coisas aqui a gente faz com muito amor É simples, mas é com muito amor E é isso, gente! Então já deixa aquele like aí se vocês gostarem aí do vídeo, tá? Se você caiu aqui de paraquedas e não é inscrito, gente, se inscreva, ativa o sininho, tá bom? Então vamos lá, gente, que eu vou mostrar pra vocês aí o que que eu vou fazer O que que eu vou resolver aqui na decoração da sala Gente, lembra desse cactuzinho aqui que eu comprei numa loja Que eu fiz até o videozinho do Torzinho na loja Tides Então, vou aproveitar, né, a decoração que eu vou fazer aqui na minha sala E vou pintar ele também, vou aproveitar pra pintar ele também Então vamos lá, gente Vou colocar aqui esse piso aqui pra poder pintar aqui minha pecinha Né? Porque aí não fica sujando aqui minha madeira Vou passar esse prime aqui, tá? Nessa cor aqui Ela vai definir, ela vai acender mais a cor que eu quero deixar na peça Já que eu quero pintar ela de dourado Então com o prime ele vai definir mais e vai fixar também a tinta na peça Agora que passou o tempo de secagem Vamos pintar aqui na cor dourada Que é essa daqui, dourado metálico Que eu já tinha aqui em casa, que eu pintei meus utensílios E agora eu vou pintar aqui o meu cactuzinho Pra poder enfeitar ali no meu rack Essa minha mesinha também eu quero trocar ela Eu vou pintar, vou lixar Tá vendo? Bem surradinha, tá vendo? É bem antiga essa minha mesinha aqui Né? Que eu sempre usava pra colocar aqui na lateral do sofazinho E agora eu vou pintar ela Vou também reforçar aqui o pezinho dela Que tem algumas partes que tá saindo Tá descolando, ó Tá vendo? Então eu vou bater aqui com o martelinho Pra poder juntar mais essas pecinhas aqui Vou colar, vou lixar E eu vou pintar E é isso, gente Vou colocar ela novinha Novamente aqui Pra decorar aqui o cantinho aqui da minha sala E agora eu vou pintar aqui com o martelinho Essa parte que saiu aqui, ó São as partes que não estavam coladas Tá vendo? Como é que saiu com facilidade Aí agora eu vou colar com a cola Com essa cola aqui, ó De madeira E vou martelar Vou colocá-la aqui novamente Pra ela fixar e ficar bem coladinha Pra ela não ficar bombeando do jeito que ela tá Pra ela não곁 Agora eu vou pintar esse tampo aqui com a cor branca Então vamos trabalhar Eu vou pintar esse tampo aqui Eu vou pintar esse tampo aqui com a cor branca Vou tirar aqui essas decoraçãozinhas aqui que era lá daquela mesma mesinha de centro De centro não, de canto, né? E agora eu vou, eu quero aqui pintar, eu quero fechar aqui esses buraquinhos Eu vou emaçar isso tudinho Então vou tirar tudo isso daqui do rack Pra começar, né? Fazer essa transformação Então vamos trabalhar, galera! Música... O Mário agora vai tirar aqui todas as imperfeições, buraquinho que tiver aqui na madeira com a massinha Ele já tá emaçando, como vocês estão vendo E depois que a gente fizer isso, a gente vai esperar secar essa massinha Vamos lixar pra depois a gente pintar Então vamos trabalhar Música... Aqui o Mário já lixou Já passou também a massa antes de lixar Como eu mostrei aqui pra vocês E agora a gente vai começar a pintura A pintura já é comigo A pintura já é comigo Então vou ter que dar aqui o meu jeito aqui pra pintar Perfeito Pra poder não ficar ruim, né, gente? Não ficar feio pra mim Então... Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí Como vai ficar esse rack Gente, Mário nem me esperou Fui ali rapidinho Quando eu voltei, Mário já tava aqui Colocando a mão na massa Mas... Nós somos uma equipe, né? E uma ajudinha a mais Não faz mal a ninguém Então vamos lá Tivemos que comprar uma tinta Porque a outra que eu tinha aqui É... Tava muito pouquinho Porque eu já tinha pintado praticamente Alguns móveis aqui de casa Então rendeu bastante E aí ela só deu só pra um pedacinho Tive que correr lá Pra poder comprar essa tinta E... Mas só que ela é econômica Ela custou 22 reais Aqui no material de construção Aqui da minha cidade E também vai... Vai sobrar pra poder pintar Muitas coisas por aí No meio do rack Eu não vou pintar de branco Simplesmente vou passar um verniz Pra acender essa... Essa madeira E aqui nas laterais Eu vou pintar de branco Como vocês estão vendo E... Só vai passar o verniz mesmo Só no meio Aqui também Daqui a pouco O Mário ou eu Vai pintar E o bom disso É que quando ele passar Também aqui a tinta Vai esconder todas Essas marquinhas aqui Que ficou Da massa que ele passou Pra esconder os buraquinhos Olha, gente Esse marido Precisa ser estudado Pela NASA Mais ou menos Olha só A ideia que ele teve, gente Pegou essa espátula aqui E tá aqui, ó Colocando como se fosse Um escudo E passando o pincel Pra que a tinta Não ultrapasse ali Que é a parte do meio Que a gente não quer que pinte Diz aí Se ele não precisa ser estudado Pela NASA Vim aqui dentro Preparar aqui um Cafézinho da tarde Que já é 5 horas da tarde E aí eu vou fazer Esse pãozinho aqui, gente Que a gente ama Na chapa Vou fazer uma pra mim Uma pra ele E vamos tomar um cafézinho Fresquinho Pra dar força Pra gente terminar aí Pra fazer aí Essa decoração Porque ainda tem muita coisa Aqui pra decorar E vamos lá, gente Vamos trabalhar E aí, amor Tá gostando do cafézinho Que eu preparei pra ti Tá? Foi com todo amor, tá? Não foi interesse, não Jamais Que isso Mas tá ficando Tão bonito Oi? Olha só, gente Minhas roupas ali, ó No varalzinho Não reparam, não Tá? Tem que aproveitar Aqui um pouquinho O tempo ainda Tá nublado Mas tá um ventinho Tá ótimo Pra secar Algumas roupinhas Aqui na varandinha Agora a gente tá aqui Passando um verniz Encolou aqui Na parte do meio Do rack Mário Que tá passando, né? E aqui Ele já Passou aqui, ó Já no meio Do rack todo, ó E tá ficando Super Bonito E aí A gente vai passar Depois a segunda demão Vamos esperar secar E vai passar A segunda demão For another time For another time Pronto, gente Acabamos de pintar Acabamos de pintar aqui Aproveitamos O solzinho Que deu hoje Que a gente teve Que esperar secar De um dia pro outro E agora Coloquei aqui O rack aqui No solzinho Pra poder pegar E secar mais rápido E gente Tá muito lindo Muito lindo E já já Vou mostrar pra vocês Como é que ele vai ficar Lá no cantinho dele Lá no cantinho For another time For another time For another time For another time E aí Amém. Agora para finalizar a decoração que vai ficar em cima do rack, eu vou utilizar esse tampo aqui de vidro, que era de uma luminária, aí estava aqui em casa, ainda bem que eu guardei, e eu vou usar esse bloquinho, né, esse bloquinho que eu também já tinha aqui, vou fazer os pés dele, e o que eu estou querendo fazer aqui é uma decoração para colocar meu castiçal com a vela, que é natalina, ó. E aqui eu estou querendo envolver aqui uns algodão como se fosse representando uns floquinhos de neve, e aí vamos ver como é que vai ficar aí essa decoraçãozinha aqui, é simples, mas eu acho que vai ficar bem bonitinha ali para decorar ali e representar o natal. Aqui eu peguei um durex, né, bem larguinho, como vocês estão vendo, e o que eu vou fazer? Aqui na ponta do durex, eu vou dar uma dobradinha, essa parte aqui que cola vai ficar para cima, então eu vou colocar essa parte que cola, que é essa dobradinha aqui para baixo. Vou fazer isso aqui e vou fazer aqui também, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui ao redor, até eu preencher, né, essas laterais aqui todinha. Agora aqui com alguns pedaços de algodões, eu vou tirando aqui alguns pedacinhos, abrindo ele, e vou colocando aqui em cima desses durex. E vai ficar assim fofinho mesmo. Depois a gente vem endireitando aqui algumas coisas. E agora vamos fazer aqui o pezinho, utilizando esses bloquinhos aqui dessas pedrinhas, com a cola quente. E agora está formado aqui o nosso canteirinho, né, como se fosse um chãozinho, com uns floquinhos. um pedaço de neve, a gente vai colocar agora aqui o cachaçal aqui em cima, e decorar. E agora vamos fazer aqui. 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 Olha como é que ficou o rack, gente Depois de pintado Deixa eu falar sobre essa decoração aqui Eu troquei, perceberam que eu troquei Eu esqueci, gente Eu esqueci que eu tinha essa decoração aqui Entre essa decoração e aquela, gente Eu prefiro essa daqui, né? Eu amo Jesus, não tem como trocar, né? E eu gostei muito dela Eu pintei, né? Quem viu isso aqui Quem tava lá no Instagram Eu até mostrei eu pintando no Instagram Tá? Se você também quiser me seguir no Instagram Vou deixar o link aqui pra você me seguir E eu deixei o cacto aqui mesmo, gente Deixei ele aqui mesmo Sem aquele porta-joia E eu achei que ficou mais bonitinho assim Pra mim, ficou mais bonitinho, gente Aqui é meus pombinhos Esse daqui é o meu cheirinho Que perfuma a casa A essência aqui é siciliano Siciliano, gente Olha, é muito cheiroso Depois eu vou ver aqui O que eu faço aqui Pra poder esconder essa fiação Esses fios aqui, gente Pra poder não ficar aparecendo Porque fica feio, né? Mas depois eu vejo aí O que que eu vou O que que eu vou dar O que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer aí pra poder esconder E aqui tá a minha decoraçãozinha Eu espero que vocês tenham gostado aí Da decoração A minha decoração simples natalina É essa daqui, gente Como vocês viram É simples, mas ficou tão bonitinho, né? E eu aqui derrubando aqui, ó O presentinho A caixinha de presente Essa mesinha de canto aqui É aquela que eu pintei Aí eu dei uma Uma leve lixadinha ali Pra ficar assim mesmo Que eu queria mudar um pouquinho Tava muito escuro E olha, gente Ficou muito bonito, né? Essa caixa aqui também eu fiz Eu fiz Eu mostrei lá no Instagram Eu fazendo ela Tá até salvo lá no Stories E Essa daqui é minha lanterna marroquina, gente Também tem um vídeo dela também Como eu fiz A minha lanterna marroquina E a minha famosa Árvore de Natal, gente Olha que linda, né? Simples Mas Bonita, gente Pra quem nunca teve Eu tô apaixonada Agradeço a Deus Por cada detalhe Por cada conquista Nunca foi sorte Sempre foi Deus Sempre foi É Benção De Deus Na minha vida E eu só tenho que agradecer Esse Deus maravilhoso E é isso, gente É assim que ficou A minha sala Minha decoraçãozinha Simples É a minha casa Meu ursinho O meu gatinho E é isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês Uma decoraçãozinha Simples Que eu e meu esposo Fez E Eu espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Fico feliz Por vocês terem ficado Comigo aqui Até o final Tá? E um beijo Grande no coração De cada um de vocês Eu encontro vocês No próximo vídeo Galera Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau